Fala você que tá assistindo aqui ao Hackett News! Vamos assistir agora o mais novo Coisas com Carinhas do Gato Galáctico! Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever! Pessoal dos inscritos mais fodas, deixa o like agora no começo do vídeo! E vamos começar em 3, 2, 1! Olá! Nossa, coitada do Tomate! Odô! Odô! Coisas com Carinha do Gato Galáctico! Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez estingo-le-lê, outra vez estingo-lá-lá. Eu odeio essa música! Uma bolha de sabão! Eu sou uma bolha! Meu Deus, o que é que é isso? O celular que odeia ser tocado! Para! Para! Que invasão! Se você me encostar mais uma vez... Já chega! Bolado! O fogo! Uau! Eu estou queimando! Muito bom! Eu flutu! Isso é muito louco, bicho! Então adivinha o que o prédio disse pro outro Não sei Você tem um andar muito sensual Nossa, horrível essa Muito ruim Devagar se vai ao longe Vai demorar Hoje é sexta-feira Ficou bêbado Ai, acho que eu vivi demais Galera, eu amo vocês Eu amo vocês, deixa um like nesse vídeo aí Calma, tá chegando Tá chegando Achou Eu sou tudo E eu sou nada Eu vou viver pra sempre Eu vou viver pra sempre Eu vou viver pra sempre Ai, explode Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e espero que tenham gostado do vídeo O Coisas com Carinhas é uma série que eu gosto muito de produzir E eu espero que vocês gostem de assistir também E se você quiser apoiar meu trabalho, deixa um like e se inscreve no canal É muito importante pra eu continuar fazendo vídeos assim Então, muito obrigado pelo seu apoio E muito obrigado por compartilhar esse vídeo E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau Essa série de coisas com carinhas do Gato Galáctico é muito boa Tomara que o Ronaldo não pare nunca de fazer isso É tão legal ver a reação dos objetos Coitado do tomate no começo do vídeo Nossa, estourou o tomate e jogou ele no rio No esgoto, não sei o que era aquilo Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos do Gato Galáctico aqui no canal Deixa um like nesse vídeo pra eu saber E me fala qual o outro que vocês querem que eu assista E se você gostou, se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau